Cito aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, a sua presidência dá por iniciar a discussão e votação na matéria da ordem do dia. O item 1 é matéria, projeto de minha autoria, redação final. Por isso, eu suspendo e passo a presidência à vice-presidente Maira Costa. Está reaberta a sessão. Redação final do projeto de lei nº 92, barra 17, de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo, que dispõe sobre a denominação de ruas do loteamento denominado Colinas do Engenho 1 e da Outras Providências. Está em discussão a redação final elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai a votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Vereador Darcy. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado. O voto de todos os vereadores. Está aprovada a redação final. Suspenso a sessão. A sessão está reaberta. Item 2, projeto de lei de autoria do novo vereador Nilton César dos Santos, que institui o mês de estímulo à adoção de animais de rua e da Outras Providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei 191 barra 2016 está em discussão. Eu quero, seu presidente. Com a palavra, o vereador Nilton Santos. Muito boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Esse projeto é um projeto até simples. Ele tem apenas quatro linhas, mas eu acho que é um significado muito grande para todos nós que gostamos de animais. Nós temos aqui vereadores que defendem a causa também, como a vereadora Érica Tanque, não é sempre linkada aí com os veterinários de nossa cidade. Mas eu decidi fazer esse projeto para que o fomento ou o estímulo à adoção ele venha a ser algo notório também nas escolas, enfim, nas repartições públicas. Por exemplo, dia 11 agora e dia 30 nós teremos a feira de adoção. E poucas pessoas sabem na nossa cidade. Por quê? Porque geralmente é a Alpa que está com a guarda responsável desses animais. E falta recurso. Falta recursos para poder divulgar, para poder estimular, não é fazer, de repente, uma propaganda, uma rádio, e chamar as pessoas à adoção do animal. Então eu fiz esse projeto e o mês de outubro fica instituído para que haja esse trabalho durante o mês todo pelo poder público. E a prefeitura vai designar um local e até mesmo confeccionar panfletos, enfim, fazer uma campanha estimulando a adoção, que é algo muito bacana e que todos nós deveríamos praticar. Eu adotei, por incrível que pareça, um gato. Eu fui lá e nunca tive a vontade de ter um animal. E aí, quando eu fui lá, eu me deparei e eu adotei um gato. Aí eu dei ele para uma outra pessoa que quis e agora eu vou adotar um outro animal. Então eu acho que nós devemos incentivar e também praticar. Fica aí, então, o meu pedido para que todos os vereadores votem favorável a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Desejo discutir, senhor presidente. Uma palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, creio que é uma iniciativa muito boa do vereador, principalmente agora que, pelo que eu saiba, a Cristiane Cusca foi para o bem-estar animal. Tenho certeza que ela, uma grande defensora da causa animal, vai saber fazer com que essa lei do nobre vereador passe realmente a ter a eficácia necessária. Então, parabéns ao vereador. E, como ainda não consegui falar com a Cristiane Cusca, parabéns a ela, que assumiu o bem-estar animal. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo o projeto de lei 191 barra 2016, vai a votação. E o painel está aberto, senhores vereadores. Vereadora Lu Bogo. Está encerrada a votação. Projeto 191 barra 2016 foi aprovada, o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Obrigado. Projeto, item 3, projeto de lei 43 barra 2017, de autoria do nobre vereador Wagner Barbosa, que perpetua o nome de Paulo César Cavariello, Avenida Projetada 2, do bairro residencial São Marino, do município de Limeira. O projeto contém o substitutivo, e os pareceres são favoráveis. Está em discussão o substitutivo número 25, protocolado sobre o número 1632 barra 2017, de autoria do Wagner Barbosa. Algum vereador deseja discutir? Quer discutir, presidente. Com a palavra, o proponente Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu queria agradecer também a presença da Beatriz, que é esposa do nosso homenageado, Paulo César Cavariello, com esse projeto de rua, com a sua família, a qual ele esteve com a sua esposa, teve três filhos, o Paulo César Cavariello Jr., o Emerson e a Andréia. Bom, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores o apoio desse projeto, a votar favorável a esse projeto de lei, que faz uma homenagem merecida e justa a uma pessoa da cidade de Limeira que, com humildade, com muito trabalho, conquistou todos aqui da cidade. eu me lembro quando eu conversava com o Paulo, juntamente no seu escritório, com o seu sócio, João José dos Santos também, sempre tive a oportunidade de aprender muitas coisas, muitas dúvidas, como um advogado tributarista com conhecimento ímpar, ele sempre tinha as suas opiniões, ele tinha as suas sugestões, que acabava nos orientando e esclarecendo, não só a mim, mas a todas as pessoas e os seus clientes. Há mais de 40 anos, quando foi montado o escritório Santos Cavariello aqui em Limeira, que hoje é uma grande potência, hoje, aproximadamente, 344 colaboradores, clientes, nesse escritório, com 70 colaboradores, e que faz e continua exercendo na parte da contabilidade esse papel através de sua família e dos proprietários daquele escritório de contabilidade. e que faz com muito carinho, com muito amor e da maneira que foi ensinado a todos, que ali fazem parte. Eu queria falar do Paulo, que ele é uma pessoa que, simples, e começou estudando na Escola Brasil aqui em Limeira, no Brasil, no primário, depois ele foi estudar no Grupo Bandeirantes, na Escola Bandeirantes, onde ele fez o curso de técnico e contabilidade, se tornou um técnico, conhecedor da área, e também tinha um sonho na área de esportes, foi jogador na categoria de base da Internacional de Limeira, chegou, tinha um sonho muito grande quando jovem, vereador Helder, de jogar no time grande, foi a São Paulo, ficou três anos em São Paulo, jogou na portuguesa, teve uma oportunidade, mas, consequência de poder ter que contribuir com a família, ajudar os pais, e, naquela época, era totalmente diferente, o futebol é diferente de hoje, hoje, se ganha muito bem os grandes nomes que se jogam no futebol, mas, na época, tinha que trabalhar para poder ser sustentado, então, abriu a mão do sonho que ele tinha para poder vir trabalhar para ajudar a sustentar a família. aí você vê que isso aí é pensar primeiro na família do que em si mesmo do seu sonho e do que o seu objetivo, mas, assim Deus quis, veio aqui, montou seu escritório de contabilidade, juntamente com João José dos Santos, sócios, e conseguiu fazer um escritório renomado aqui na cidade, onde a maioria das empresas são clientes. E, além do mais, na área desportiva, ele também participou, deu a sua contribuição muito importante para as entidades de Meira, Asilo, Ariel, Papai, a creche de São Vicente de Paulo e outros. Todos que batiam na sua porta sempre recebiam alguma ajuda. Então, e gostava demais da cidade de Meira. Então, uma pessoa que realmente merece o nosso respeito, nossa homenagem, que é uma pessoa que construiu uma história na cidade de Meira e que muitos e muitos conhecem o trabalho e o seu ideal. Uma das empresas que nós citamos aqui, muito grande, não só em Meira, no Brasil, que faz parte do grupo, do escritório, é o Grupo Graal. Eu me lembro quando ele fazia essas reuniões não só na cidade de Meira, mas no Estado e no Brasil todo, com o seu conhecimento. e conseguiu muitas amizades, principalmente a minha, a sua família, e eu tenho, eu me sinto privilegiado, Beatriz, de poder fazer essa homenagem a ele e a todos vocês por aquilo que vocês, porque ele fez e que vocês continuam fazendo no trabalho continuamente nessa cidade de Meira, com todos esses clientes, que vocês possam continuar por mais muitos e muitos anos e possam dar continuidade, principalmente pela humildade que ele sempre teve, pelo trabalho e naquilo que ele acreditava, todos os seus ideais. Por isso que eu gostaria de pedir a todos os nossos amigos vereadores, nobres vereadores, que votem a favor para que nós possamos fazer essa homenagem justa a esse, essa pessoa que contribui muito para a cidade de Meira. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão do substitutivo número 25. Eu quero discutir, senhor presidente. Uma palavra ao vereador Leman da Jeová Rafa. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Já falei da outra vez para ebenizar o Wagner, porque eu tive a grata satisfação de conhecer o Paulo e o João. João José dos Santos, Paulo César Escavariello, lá do escritório Santos Escavariello, na Avenida Santa Bárbara. Estou me lembrando, quando eu trabalhei lá numa empresa que chamava, perto da casa do doutor Marcelo, ali, São Benedito, Copas Fórmicas, e o Paulo fazia direito lá em Piracicaba, comprar um Dodge Dart, um carrão para ir estudar. Você não lembra disso? Faz tempo, nos anos 70, aí a ele, o Laércio Gonçalves, da Lazinho Transportes, Levi Gonçalves, fazia estudar lá. Eu trabalhava na empresa, via lá aquele Dodge Dart. É uma pena, vereador Wagner, que nós só podemos nos homenagear com o nome de rua as pessoas quando elas partem dessa terra. Essas pessoas deveriam ter sido homenageadas quanto vivas. Mas o nome vai ficar perpetuado dona Beatriz, e para sempre com uma pessoa do bem, que gera 70 empregos, que o senhor falou, não é, vereador? E vou falar novamente, já falei aquela vez, tem o Carlinho, que trabalha lá, que já faz uns 40 anos, meu amigo, uma empresa que tem um funcionário que trabalha quase 40 anos, a mesma empresa, dá para entender que é uma empresa boa, de bril, e que ela possa ser perpetuada por muitos anos ainda, através da senhora, dos seus filhos, e que Deus abençoe a todos, e parabéns, vereador Wagner Barbosa. Continue a discussão. Não havendo, o substitutivo número 25, vai a votação, e o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. E o substitutivo foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Item 4 da pauta. Projeto de lei número 49, barra 2017, de autoria do novo vereador Marcelo Rossi, que dispõe sobre a obrigatoriedade de casos de shows, boates, salões e festas, bares e estabelecimentos similares, exibirem em suas dependências advertências sobre o perigo da associação entre bebida alcoólica e direção no trânsito. O projeto contém uma emenda ao substitutivo, e um substitutivo, e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda número 1 ao substitutivo, número 14, protocolado sobre o número 1.800, barra 2017, de autoria do vereador Marcelo Rossi, que modifica o artigo segundo do substitutivo ao projeto de lei 49, barra 2017. Algum vereador deseja discutir? Eu queria, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Eu queria pedir o adiamento desse projeto por uma semana para melhor análise e troca de informações com alguns colegas. É possível? É a suspensão por um minuto. Pedido do vereador Marcelo Rossi precisa da anuência dos líderes. Cleiton? Eu peço que... Sim! Vereador Jorge Freitas? Sim. Cleiton Silva? Sim, presidente. Newton Santos? Newton Santos? Sim. Me perdoe. que eu estava conversando. Sim. Marcelo Rossi. Sim. Está adiado o projeto e a discussão da emenda... Por quanto? Quanto tempo? Uma sessão. Está adiado a discussão da emenda por uma sessão. foi adiado a discussão da emenda e do projeto por uma sessão. O item 5 da pauta está prejudicada por apresentação de emenda do vereador Lemão da Jeová Rafa o Sidney Pascotto. Item 6 da pauta. Projeto de lei número 100 barra 2017 de autoria do novo vereador Anderson Connelly Pereira que perpetua o nome do pastor Silas Valdevino Ferreira a rua 11 do residencial Colinas do Engenho 1 do município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei 100 barra 2017 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Pretendo discutir, presidente. Com a palavra o vereador proponente o doutor Anderson Pereira. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, a quem estendo meus cumprimentos à família do pastor Silas Valdevino que na companhia de alguns amigos e membros da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém se fazem presente no plenário da pessoa do pastor aparecido e seu filho do pastor Silas Valdevino o Gilvã. Presidente, na última sessão solene que tivemos no sábado eu quando tive a oportunidade de comentar sobre o título de cidadão que foi entregue ao pastor e eu já disse algo aqui nesse plenário quando apresentei uma moção de pesar em razão do falecimento do pastor Silas Valdevino. Mas eu quero voltar a mencionar e ratificar aquilo que disse tanto lá na igreja quando estávamos apreciando a moção de pesar do trabalho executado pelo pastor Silas Valdevino em nossa cidade que desde muito jovem integrou o grupo de jovens da igreja passou pelo diaconato foi evangelista e ungido como pastor passou por mais de três igrejas congregações em nossa cidade sempre dando o exemplo de pai de família o exemplo de pessoa o exemplo de ser humano e avocando às vezes a responsabilidade do Estado no trato com as pessoas no trato com o ser humano e atendendo socialmente todas as vidas que adentram as portas da igreja eu quero mencionar também porque sou testemunha ocular e vivencio isso na minha família porque tenho pastores na minha família meus avós meus tios são pastores e às vezes o pastor da igreja não só o pastor como toda autoridade eclesiástica presidente ele renuncia a própria família em favor da obra de Deus em favor do evangelho pastor Newton é um pastor que está na ativa e pode corroborar com o que eu digo não é fácil exercer esse ministério e certa vez eu estive visitando a igreja do Lagoa Nova uma das penúltimas igrejas que o pastor Silas Valdivino pastoreava e algo que ele fez me chamou muita atenção presidente era um culto de santa ceia pastor Newton e a gente sabe que os evangélicos o pastor dirige o culto de santa ceia e os diáconos fazem a distribuição da ceia aos membros e naquela noite o pastor Silas Valdivino fez algo diferente uma demonstração de que ele é servo submisso a bíblia sagrada que é a nossa regra de conduta e fé e submisso as suas ovelhas até porque a bíblia sagrada diz que o bom pastor dá até a vida pelas suas ovelhas nunca perdendo a condição de servo mas naquele dia naquele culto de santa ceia um domingo à noite ele chamou os membros cooperadores da igreja e disse hoje não é vocês que vão servir a santa ceia hoje sou eu que vou servi-los porque aqui eu sou menos do que vocês sou submisso a vocês e sou servo aquilo me tocou muito presidente que até os dias de hoje eu testemunho a minha família o altruísmo do pastor Silas a humildade do pastor Silas que como soldado do exército de Cristo no dia 27 de dezembro de 2016 tombou e partiu para a eternidade faz muita falta um exemplo de pastor um exemplo de pai de família que sempre cumpriu com os seus deveres de cidadão sempre cumpriu com os seus deveres eclesiásticos e que merece ter o seu nome entabulado em uma ruas da nossa cidade eu quero deixar aqui a família a minha simples homenagem rogo a vossas excelências que deem o apoio ao projeto que eu tenho certeza que tendo o nome do pastor Silas gravados na tábua histórica de nossa cidade e também nosso coração é o mínimo que possamos fazer para honrar o tão grande homem de Deus que foi obrigado presidente projeto de lei continua em discussão não havendo eu peço suspensão por um minuto por favor a sessão projeto de lei 100 barra 2017 autoreia do novo vereador Anderson Pereira está continua em discussão não havendo a votação e o painel de votação está aberto está encerrada a votação projeto de lei 100 barra 2017 2017 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário obrigado item 7 da pauta projeto de lei 113 barra 2017 de autoria da nova vereadora érica cristina tecmoia que inclui o campeonato guilherme guido de natação no calendário oficial de eventos no município de limeira projeto não contém emenda se o parecer é favorável projeto de lei 113 barra 2017 está em discussão algum vereador deseja discutir a palavra a vereadora proponente érica tanque moia senhor presidente nobres pares acho que não preciso aqui dizer benefícios que o esporte traz principalmente na fase de formação de nossas crianças e nossos adolescentes de nossas esse campeonato veio para ficar o guido retorna a essa cidade na verdade para retribuir o bem que essa cidade fez a ele chegando às olimpíadas esse jovem e esse menino que começou em nossas piscinas públicas então é de extrema necessidade que esses filhos com boa formação a casa retornem e continuem o trabalho tão desenvolvido nessa cidade como por exemplo pelo caveira quem não conhece o caveira um grande batalhador pela natação e que ainda continua na ativa pensando para que possamos ter uma piscina olímpica esteve esses dias em meu gabinete com a ideia de ter uma piscina olímpica e estamos tentando estudar para que possa ser viabilizada essa questão então é somente colocando um evento que já acontece com muito sucesso em nossa cidade parabenizando a família do Guilherme Guido por ter incentivado e ter proporcionado a esse jovem poder ser hoje um exemplo para tantos outros em nossa cidade agradeço tenho certeza que será aprovado e agradeço imensamente a todos os vereadores e vereadoras muito obrigada continue discussão não havendo o projeto com a palavra o vereador Wagner Barbosa senhor presidente nobres pares por presente não poderia deixar de registrar aqui meus parabéns mais uma vez a nobre vereadora Érica sempre preocupada com o esporte e a área de esporte é uma área que nós gostamos aqui na cidade de Nimeira que nós lutamos inclusive nós tivemos a primeira reunião da frente parlamentar do esporte onde nós estamos fazendo vários projetos para que possamos incentivar apoiar irrestritamente o esporte na cidade de Nimeira e dizer que isso vem estimular e valorizar o esporte isso é muito importante por isso e principalmente essas pessoas que contribuem como o Guilherme que tem história que saiu da piscina daqui de Nimeira e saiu não só do Brasil mas para o mundo levando o nome da cidade a todos no mundo inteiro então realmente um projeto que merece a homenagem a esse nadador que também representa a cidade de Nimeira e também pela sua iniciativa em apoio ao esporte meus parabéns projeto continua em discussão não havendo o projeto de lei 113 barra 2017 ele vai a votação e o painel de votação está aberto está encerrada a votação senhor presidente questão de ordem pois não eu só queria aqui registrar a presença do senhor Almiro Francisco de Almeida conhecido como Miro pessoa que sempre trabalhou no governo passado na Seproção na prefeitura e pela coragem dele de ser palmeirense traz para o Palmeiras mesmo que esse ano não deu mas para o ano que vem quem sabe não é Miro nosso abraço muito obrigado presidente o projeto de lei 113 barra 2017 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário um abraço ao ex-vereador Antônio Bras do Nascimento o Piuí pela presença aqui no plenário da Câmara Municipal de Limeira seja bem vindo Piuí agora terminada a pauta vamos partir para as moções questão de ordem presidente questão de ordem do vereador Estevam Nogueira desculpe a interrupção mas eu não eu gostaria de fazer uma homenagem que no próximo domingo né é o dia das mães e até para que tivesse quórum aqui um público maior e que pudesse contemplar o máximo de pessoas vendo esta homenagem né falar sobre o dia das mães um dia tão importante um dia a qual eu gosto de estar com a família junto com a minha mãe junto com a minha sogra minha esposa nós fazemos um um esforço tremendo sim a sogra porque é a nossa segunda mãe não poderia deixar de passar essa oportunidade e registrar né essa homenagem e tem que fazer a média também e deixar registrado aqui né a importância da mãe na vida da gente né mãe é tudo mãe não só aquela que é a genitora mas aquela que cria é aquela que dá vida né faz de tudo pelo filho e é a gente fica até sem palavras a homenagear as mães e por isso eu gostaria né e pedisse para que as mulheres mães se colocassem de pé e nós pudéssemos dar uma salva de palmas a todas as mães né para celebrar esse dia tão importante obrigado presidente parabéns a todos questão de ordem senhor presidente senhor presidente nobres pares aproveitando o gancho do assunto eu estarei na praça como era costume da minha mãe como a partir do momento que também assumi também continuo fazendo a distribuição de mudas de rosa no sábado que antecede o dia das mães muita gente confunde e acaba cobrando até na imprensa porque no dia das mulheres não é no dia das mães então é sábado e abro o convite a todos os membros dessa casa para que se puderem passem até na praça municipal para que possamos fazer a entrega de forma conjunta agradeço a todos os vereadores e vereadoras que puderem estar presentes no evento muito obrigada moção de aplauso número 43 barra 2017 moção de aplauso ao excelentíssimo senhor presidente da república e ao temer e ao ministério da educação pela retirada das menções à expressão de identidade de gênero da base nacional curricular pediu para discutir a moção o vereador cleiton silva despeço presidente a moção número 43 ela vai a votação e o painel de votação está aberto não vai falar não antes de antes de falar o resultado foi acertado entre os líderes que apenas o proponente iria justificar o voto foi acertado pelos líderes então eu peço aos vereadores que apenas os líderes apenas o proponente e que não usem a questão de ordem para discutir a moção por favor acho que o que é certo o que é foi conversado não é caro está encerrada a votação o projeto foi aprovado por 18 votos com duas abstenções o projeto não moção de aplauso no 43 barra 2017 para justificar o voto vereador cleiton silva obrigado presidente nobres pares público presente no mesmo dia que o ministério da educação decidiu retirar as expressões ideologia de gênero e orientação sexual da base nacional comum curricular o presidente Michel Temer do PMDB doutor Rafael recebeu uma comitiva de deputados pedindo a exclusão da discussão de gênero da base curricular do MEC e o presidente disse pessoalmente a esses deputados que jamais passaria pelo pensamento dele defender legalização do aborto ou algum desses temas que é abordado a questão de ideologia de gênero traz consigo uma pedagogia que busca impor uma teoria que com base sociológica que desconsidera a realidade biológica das crianças e adolescentes e que além de não possuir base científica não foi feita a análise da sua aplicação no tempo e no espaço então não podemos aceitar que a educação sirva como mecanismo para implantar doutrinas de grupos políticos ou sociais ou experimentos sem comprovação científica de eficácia e nós também tivemos aqui um debate muito longo sobre isso aqui no PME e tem protocolado nessa casa 8.303 assinaturas contra ideologia de gênero então eu queria agradecer aqui em especial alguns deputados federais o Takayama do PSC do Paraná do nosso partido alemão que é o presidente da frente parlamentar evangélica o Flavinho do PSB São Paulo Marco Xavier que é o vice-presidente da frente parlamentar católica e o Alain Rick do Pastor Newton do PRB do Acre que é o presidente da frente parlamentar da família que levou esse pedido ao Michel Temer e ainda bem que não existe ideologia de gênero vereadora Erika Tanque porque se houvesse a senhora não poderia entregar essas flores na praça como a senhora vai fazer sábado porque não poderíamos comemorar o dia das mães seria o dia do cuidador então graças a não aceitação de ideologia de gênero nós podemos comemorar como o Estevam disse o dia das mães e o dia dos pais obrigado senhor presidente questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereadora Erika Tanque senhor presidente fui citada por isso peço embora eu ache que essa casa é um parlamento e como parlamento não podemos ter cerceado mesmo que os líderes tenham feito uma um um acordo entre todos os vereadores mas alguns assuntos é necessário que se fale fiz a opção de me abster na verdade porque a própria moção ela trata primeiro como identidade de gênero e depois no texto ela passa para a ideologia de gênero e todos sabemos que há uma diferenciação entre uma coisa e outra se me perguntarem se sou a favor da ideologia de gênero da forma que ela é colocada de forma alguma se ideologia de gênero é que a criança não vai ter nome escolher nome como já foi citado aqui até os 18 anos e lá vai decidir se ela é homem ou mulher de forma alguma se o contrário é a ideologia de gênero se a ideologia de gênero vai fazer uso de livros que não tem um teor apropriado sou contrária à ideologia de gênero mas o que se trata aqui não é da ideologia de gênero e o que está contido é outra é outra colocação não posso eu falar contra já tive emoção rejeitada aqui nessa casa quando se tratava de a palavra gênero não vamos tirar a nossa lei Maria da Penha por favor porque ela tem a palavra gênero então creio que aqui todos são contra a violência de gênero que é a violência contra a mulher então não vou fazer aqui dessa casa sei que muitas pessoas podem por maldade falar que estou a favor de ideologia de gênero não eu não sou contra a ideia eu sou contra a ideia de fazer a palavra gênero um significado do qual ela não é trazendo a essa casa como se o gênero a violência de gênero fosse algo extremamente nocivo e gostaria que realmente a violência de gênero fosse discutida nas escolas realmente quero isso pretendo fazer isso então se me perguntarem volto a repetir nessa casa ideologia de gênero da forma como se fala e da forma quando nós vimos aqueles que estavam presentes nessa casa no mandato passado de um lado pessoas extremamente religiosas religiosas e que entendam a religião como estender a mão ao próximo e do outro jovens que falavam sobre liberdade se degladiando numa situação extremamente constrangedora e sem sequer ouvir o que pensávamos não, não é isso que eu quero eu que sou a favor da paz seja ela por gênero não quero homofobia de forma nenhuma não aceito eu acho que devemos ter a escola sim preparada para receber a todos e dar uma formação a todos de paz essa é a minha intenção e de muito respeito então me abstive por esse motivo por entender que a moção ela trata de duas coisas diferentes tanto na na sua súmula em cima quanto em seu seu texto então aqui para que não fiquem inventando uma colocação diferente do que eu do que tenho eu não tenho nenhuma afinidade com ideologia de gênero nem sei se ela existe porque eu nunca vi ninguém me provando que alguém queria realmente fazer alguma coisa desse tipo de que as nossas crianças com 18 anos iam escolher o nome se ia se chamar João e Maria é um absurdo fazer um tipo de colocação dessa porque aqui não somos nenhuma criança e é óbvio que isso não teria nem nexo mas essa é a minha colocação muito obrigada senhor presidente por deixar que o parlamento parle vamos continuar presidente moção de aplauso número 44 moção de aplauso secretaria municipal da cultura pela realização da 27ª edição da via sacra pediu para discutir o mir do lanche dispenso está em votação moção de aplauso número 44 44 44 44 Obrigado. Está encerrada a votação. A moção de aplausos número 44, de autoria do vereador Mildo Lange, foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Moção número 45, barra 2017. Moção de congratulação pelo aniversário de 90 anos da Igreja Presbiteriana de Limeira. Pediu para discutir Anderson Pereira. Dispensa, presidente. Moção 45 está em votação. Darcy Reis, Cleiton Silva. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores para justificar o voto Anderson Pereira. Presidente, senhores vereadores, plateia que ainda nos assiste, eu não poderia deixar passar em branco o aniversário da Igreja Presbiteriana na cidade de Limeira, e que no próximo dia 21 vai realizar uma celebração para a comemoração desse aniversário. A Igreja Presbiteriana hoje, que é presidida pelo pastor Jonas Husky, uma pessoa de singular importância em nossa cidade, no desenvolvimento do seu trabalho eclesiástico, e que muito admiro, pois tem trânsito em todos os órgãos da sociedade civil, uma pessoa patentemente imparcial, e que, assim como as outras, deixam as portas da Igreja Presbiteriana abertas para todo cidadão limeirense, uma igreja que tem um trabalho muito forte com as crianças, com a finalidade social, com a assistência social, e que merece essa moção, que farei questão de, no dia, estar presente na comemoração, e já peço à Secretaria da Casa que envie cópia para o pastor Jonas, para que ele possa dar ciência a toda a membrasia da Igreja, e agradeço aos nobres pares que corroboraram com a presente moção, é um louvor homenagear a Igreja Presbiteriana na cidade de Limeira, que, em todo o Brasil, desenvolve esse trabalho de evangelização, quiçá, presidente, se nós pudéssemos apresentar uma moção de aniversário de todas essas igrejas que pregam o Evangelho e buscam a cura e a salvação de almas. É melhor comemorarmos o aniversário de uma igreja do que de uma biqueira de drogas, de um boteco onde acontecem brigas, pessoas vivem embriagadas. Parabéns à Igreja Presbiteriana, parabéns ao pastor Jonas Usk, tens e sempre terás a minha admiração. Obrigado, presidente. Moção número 46 dos vereadores Anderson Pereira e Carolina de Moraes Pontes, moção de apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, bem como a Telefônica Brasil, barra Vivo, para que sejam tomadas medidas para ampliação da rede com a tecnologia... E agora, hein? Gigabyte. Paz. Optical Network. Fibra Óptica na cidade de Limeira. Pediu para discutir Carolina Pontes. Dispenso a discussão, presidente, mas gostaria de fazer o uso da justificativa de voto. Está em votação a moção número 46. Está encerrada a votação. Moção número 46 foi aprovada por todos os vereadores para justificar o voto. Vereadora Carolina Moraes Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres colegas, público presente. Por óbvio, até pela questão técnica, não vou desvirtuar o objeto da moção, mas gostaria somente de fazer um apelo, inclusive, aos líderes aqui no plenário, para que nas próximas sessões nós vejamos melhor essa questão da discussão da moção. Eu não entrarei no mérito aqui, mas eu me abstive da votação, e é um tema que eu gostaria de colocar os motivos pelos quais me vali desse instrumento, dessa forma. Então, fica aqui um pedido aos líderes, eu, obviamente, vou respeitar aquilo que foi acordado, mas eu tenho sérias razões para me valer de tal instrumento que é a abstenção, que, na minha ótica, é muito forte. Precisaria de mais justificativa até do que uma negativa, porque pode passar equivocadamente que o parlamentar está em cima do muro, quando, na verdade, não. Tem uma questão técnica pela qual eu me abstive. Mas não vou entrar aqui no mérito conforme for acordado. Mas fica aqui esse pedido, inclusive, registrar que a jornalista Nani Camargo, que nos acompanha, ela colocou em sua coluna algo que eu também concordo, a questão do volume da matéria, talvez fosse o caso de pensarmos, porque essas discussões, elas são importantes, até pensarmos aí em estender, já que o regimento, ele permite uma brecha de uma propositura, de talvez estendermos essa discussão até a próxima, até uma próxima sessão por semana. Fica aí também um convite a pensarmos sobre o assunto. Agora, me atendo à discussão do objeto da presente moção, gostaria de esclarecer, a expressão, ela é um pouco complicada, tem a sigla IGPOM. Eu e o vereador Anderson Pereira estaremos na LESP, no dia 11 de maio, em uma reunião com o deputado Cauê Macris, do nosso partido. Levaremos muitos pontos a serem discutidos, por isso agradeço a possibilidade de levar já essa moção também aprovada em mãos ao deputado e presidente da LESP, Cauê Macris. E para tentar explicar de uma forma muito breve o que seria isso, para aqueles que puderem, não sei se chegaram a ver ou não, na revista Veja, dessa semana, saiu uma matéria que corrobora a esse pedido nosso, com relação a essa mudança de tecnologia que nós temos, que nós passamos no momento, e hoje ela é uma ferramenta de trabalho. E eu acho que, para a Limeira, seria importante estarmos nessa rota, assim como outros vereadores também já pediram ao governo do estado para estarmos na rota do trem, eu acho que nós estarmos aí nessa rota, antevendo essa situação dessa expansão tecnológica com relação à fibra óptica, é muito importante. Na revista Veja, nas páginas amarelas dessa semana, tem uma entrevista com o José Maria Alvarez Paletti Lopes, ele é presidente da Telefônica Mundial, no caso, ele tem a sede na Espanha, e ele coloca questões contratuais que acabam engessando um pouco o avanço da tecnologia e a expansão. E ele coloca, inclusive, na narrativa, um dos pontos colocados são as obrigações contratuais que acabam engessando a temática e acaba fazendo com que eles tenham que cumprir, por exemplo, em médias e grandes cidades, a pluralidade dos orelhões, que hoje estão praticamente em desuso. E acabam não podendo usar esse recurso financeiro para outras questões como expansão tecnológica. Então, esse é um dos pontos abordados na entrevista, que eu acho que corrobora a ideia trazida e apresentada pelo meu colega, vereador Anderson, e por mim também nessa propositura. Agradeço a assinatura, os signatários que participaram dessa moção, assinando da mesma forma, em conjunto. E nós teremos oportunidade, com a aprovação, de fazer essa entrega em mãos e poder trazer melhorias para a nossa cidade, ou pelo menos colocá-la aí na rota tecnológica do governo do Estado. Então, gostaria de, mais uma vez, agradecer. Eu gostaria de dar uma breve explicação. O porquê que foi acordado, e só a justificativa. Porque o elevado número de moções, os vereadores reclamam, ó, a moção não vai, perdeu, perdeu, não tem mais sentido. Então, perdeu tempo, faz 40 dias que está a moção. Então, foi chamado os líderes, conversado entre os líderes, para facilitar isso aí. Então, o que foi acertado com os líderes, ninguém cerceou a palavra de ninguém. É que foi um acerto entre os líderes. Os líderes representam os vereadores aqui na Câmara. Então, ninguém cerceou a palavra de ninguém. Ninguém foi, não foi intenção dos aí. Agora, se acertou, acertou. Então, é isso daí que aconteceu. O porquê dessa, só o proponente justificar o voto. Nós tínhamos, na semana passada, 23 moções. 40, não, 20. Então, e com isso daí, foi dada uma alavancada no número de moções. Então, foi isso daí. Eu agradeço a compreensão das pessoas. Moção número 47, da vereadora Carolina Pontes. Moção de congratulação pelo aniversário de 50 anos do Colégio Técnico de Limeira, o Cotiu. Pediu para discutir. Anderson Pereira. Presidente, eu dispenso. A moção número 47 está em votação. Vereador, exigem seus votos. Estevam Nogueira. Está encerrada a votação. A moção número 47 foi aprovada por todos os vereadores para justificar o voto. Carolina Pontes. Mais uma vez, presidente, na obra dos colegas e público que nos acompanha. Apenas agradecer a oportunidade da aprovação da moção. Eu acredito que não haja nenhuma discordância com relação ao papel do Cotiu, do Colégio Técnico de Limeira e de toda a Unicamp pelos serviços prestados. Em uma data em que celebramos as 50 anos de sua existência e seus trabalhos realizados aqui por nossa cidade, achei louvável a apresentação e agradeço aos colegas que assinaram enquanto signatários e também aprovaram a moção. Obrigada. Moção de aplausos número 48, barra 2017. Moção de aplausos à paróquia Santa Luzia pela realização da 20ª edição da Via Sacra no Morro da Penitência em Limeira. Moção do vereador Vaguinho da Santa Luzia. Pediu para discutir o Vaguinho. Dispenso. Dispenso, mas gostaria de justificar, Sr. Presidente. Moção de aplausos 48 está em votação. Obrigado. Está encerrada a votação. A moção 48, barra 2017, foi aprovada por todos os vereadores presentes do plenário para justificar o voto. Vaguinho da Santa Luzia. Sr. Presidente, nobres pares, eu gostaria de agradecer a aprovação dessa moção por todos nesta casa. Na realidade, eu fiz essa moção de aplausos justamente porque, esse ano, nós estamos na 20ª edição da Via Sacra, lá no Morro da Penitência, um evento realizado pela paróquia de Santa Luzia. Nós temos o apoio da Secretaria da Cultura e da Prefeitura Municipal, no qual gostaria de fazer os agradecimentos a todo o apoio que nós recebemos para a realização do evento da Prefeitura Municipal. E também do secretário de Cultura, Farid Zayne, que, em todos os nossos pedidos, sempre tem nos atendido prontamente. Essa moção também está dentro do calendário oficial de eventos, um projeto de lei na época do então prefeito Mário Botion, que nos agraciou, colocando, então, dentro do calendário de eventos da cidade. Esse ano, nós contamos com a participação de, aproximadamente, pela estimativa da Polícia Militar, um número de 15 mil pessoas presentes no evento para poder assistir. Um público, não somente católico, que todo o ano vem se fazendo presente. E, esse ano, nós tivemos a grata satisfação de voltar a ter a inclusão também no evento da paróquia de Santa Isabel, do Padre Felipe. E também contamos com a participação, esse ano, lá do Sagrado Coração de Jesus, outra paróquia ali ao nosso lado, do Padre Gilmarcos. Então, gostaria de fazer o agradecimento ao Padre Danilo, ao Padre Felipe, ao Padre Gilmarcos, que vem, então, se mobilizando, incentivando a comunidade para a realização. A gente costuma dizer, é um evento organizado pela comunidade, coordenado pela comunidade, não é apenas um teatro. Nós costumamos dizer que é uma paraliturgia. Ou seja, é um evento que vai fazer, não somente um ato teatral, mas, aqueles que estão lá, todos presentes, a ter uma evangelização também. O evento foi realizado no dia 14 do 4. É feito ao ar livre, lá no Morro da Penitência, lá no Jardim Algaverone. Então, muito obrigado à paróquia de Santa Luzia, à paróquia de Santa Isabel, e ao Sagrado Coração de Jesus, que estiveram presentes na realização desse evento. Portanto, essa moção de aplauso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença dos ex-vereadores Edmilson Gonçalves e do Silvio Brito. Silvio Marcelo Brito. E daqui aos dias, passa a ser chefe de gabinete da vereadora Constituição Félix. Sejam bem-vindos. E o Jú Negão. Ex-vereador Jú Negão. O Antônio Brasso Nascimento, eu já comentei. Então, obrigado pela presença. Moção de aplauso no 49, barra 2017. Moção de apelo ao excelentíssimo prefeito de Limeira, Mário César Botchon, para que os reagentes do setor de zoonose realizem o trabalho em duplas, garantindo mais segurança no exercício de sua função. Pediu para discutir o Wagner Barbosa. Dispensa, senhor. Está aí, vai a votação, a moção no 49. Não, 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 não. Calorina Pontes. Está aqui, olha. Aí, olha. É, votou. Érica Tanque. Está encerrada a votação. Moção de apelo assinada pelo Wagner Barbosa foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário para justificar o voto do vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nomes pares, público presente. Essa moção, eu tomei a liberdade de fazer ao senhor prefeito, pelo caso que aconteceu em abril, quando teve uma das pessoas que trabalham na equipe da zoonose, teve uma caminhonete na época que parou e partiu em cima da menina. E para que isso possa ser resolvido, não só deixar uma pessoa, somente ela numa rua, para poder realizar seu trabalho e não acontecer novamente. E nós estamos solicitando ao senhor prefeito que, durante esse trabalho realizado pela equipe, pode ser em dupla, para que essas, normalmente, são mulheres, não possam sofrer esse tipo de ação no período de trabalho. contendo duas pessoas, uma de cada lado, trabalhando junto, isso vai evitar de um acontecimento pior que poderia ter acontecido. Então, nós já estamos pensando nesse sentido. Muito obrigado a todos os vereadores. Moção de apelo número 50, barra 2017, aos meios de comunicação de Limeira, via TV, rádio, meio jornalístico, impressos e de internet, bem como responsáveis por instituições de ensino de nível fundamental, médio e superior, para que realize campanha de alerta à sociedade, em especial para as famílias e jovens, contra o jogo, traduzido para o português, como baleia azul. Pediu para discutir o voto. A moção, o Toninho Franco. Dispenso. A moção número 50 está... Vai à votação. Vaguinho, Santa Luzia. Vaguinho, Santa Luzia. Está encerrada a votação. E a moção de apelo número 50 foi aprovada por todos os vereadores para justificar o voto. O vereador Antônio Franco de Moraes. Senhor presidente, empresário dos colegas, público presente, e aos meios de comunicação, boa noite. Nessa moção, apresentei, pelo fato do mau uso do WhatsApp, Facebook, por jovens que convidam outros jovens para grupo fechado, propõe e propõe 50 desafios onde a cada vai passando as suas fases e com o objetivo final de prejudicar esses jovens incentivando aí a mutilação e até ao suicídio. Então, essa moção tem a finalidade de apelar aos meios de comunicação, apelar às instituições de ensino, para que oriente os pais, para que oriente os alunos, para que não entrem, para que não participem desse jogo macabro, que poderá prejudicar em muito as pessoas que participarem. Então, essa moção tem essa finalidade. Eu agradeço aos votos dos nobres colegas e pedindo aí aos meios de comunicação e também às instituições que façam essa orientação aos pais, aos alunos, para que evitem, para que não entrem nesse jogo que vem aí prejudicando. Isso é tudo. Eu agradeço, senhor presidente, e a todos os novos colegas. Moção número 51, barra 2017, a vereadora Erika Tank. Moção de aplauso às alunas da Escola Estadual Professor Gabriel Pozzi, pelo projeto finalista da quarta-feira de Ciências das Escolas Estaduais. Pediu para discutir a vereadora Erika Tank. Dispenso, senhor presidente. Moção número 51, barra 2017, vai à votação. O painel está aberto. Está encerrada a votação. Desejo justificar, senhor presidente. Para justificar o voto, vereadora Erika Tank. Senhor presidente, essa moção vem, na verdade, incentivar a participação dos jovens nesse tipo de atividade. E que a aluna Giovanna Rodrigues e Letícia Garcia, da Escola Estadual Professor Gabriel Pozzi, elas são finalistas com o projeto repelente de gengibre contra formigas salvas. É um incentivo aos nossos jovens que participem desse mundo tão importante que é o mundo da ciência. Então, é um parabéns da Câmara Municipal, mesmo que elas não cheguem a ganhar o prêmio, mas são finalistas, estão lá representando a nossa capacidade, a capacidade da nossa cidade nesse concurso. Então, é um parabéns da Câmara Municipal, de todos nós, pela iniciativa, pelo estudo, pela dedicação nesse campo. Muito obrigada, senhor presidente. Moção de aplausos à Igreja do Evangelho Quadrangular de Limeira, pela realização do acampamento de jovens 2017, reunindo 750 acampantes que tiveram um excelente aprendizado, contribuindo e promovendo ensinamentos e orientações éticas e direcionando-as para a vida cristã. Pediu para discutir a moção o proponente, Estevam Nogueira. Dispenso. Moção de aplausos número 53. Vai à votação. Vem, então, senhor. Vem, então, senhor. Paguinho de Santa Luzia. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores e presidentes do plenário para discutir a moção, justificar seu voto, vereador Estevam Nogueira. Boa noite, presidente, mais uma vez, nobres colegas e público presente, aquele público que nos acompanha pelas mídias sociais. Eu acho que hoje nós votamos duas, na verdade, três moções que mostram a importância das igrejas no desenvolvimento de atividades sociais. E esta minha moção vem corroborar enquanto a este assunto. Em fevereiro, como é tradicionalmente promovido pela Igreja Evangelho Quadrangular, durante o período do Carnaval, nós promovemos os acampamentos de jovens. E eu digo tradicionalmente porque desde os anos 70, salvo me engano, acontecem esses acampamentos todos os anos. E nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, o nosso saudoso pastor Ciro, a quem aqui muitos conhecem, ou tiveram a oportunidade de conhecer, ele, visionário como sempre, ele comprou uma área na zona rural, para que pudesse acomodar o máximo de pessoas possível, para que a igreja pudesse desenvolver esse tipo de evento, os acampamentos, que, na verdade, eles vão além do objetivo espiritual, e que desempenham um papel muito importante no tocante à questão social. Para vocês terem uma ideia, só para exemplificar a importância desses projetos que a igreja mantém, um dos, né, neste acampamento, nós tivemos 750 jovens e adolescentes, adolescentes a partir dos 14 anos, que puderam participar deste acampamento, isso eu estou falando apenas em acampantes. E naquele local, nós tivemos cerca de mil pessoas, né, entre tantos os acampantes, quanto todo o pessoal envolvido da igreja, que todos ali voluntariamente trabalham para que seja um evento de sucesso. E este ano, nós tivemos um diferencial. É um diferencial que nós objetivamos, pessoas que não frequentam a igreja. Nós pedimos, né, para que os jovens convidassem outros jovens que ainda não frequentavam a igreja. E nós tivemos com sucesso cerca de 100 jovens visitantes, jovens que ainda não tinham contato com a palavra de Deus, e que, bem ou mal, poderiam estar envolvidos aí com o crime, com a utilização de drogas, com bebidas, e que, na verdade, a igreja, por sua vez, teve a oportunidade de, para esses 100 jovens visitantes, promover, né, a cura espiritual, promover a transmissão de valores, seja ético, seja moral, quanto espiritual. Que nós sabemos que muitas pessoas vão ali carentes, às vezes, de um abraço na família, e ali eles têm. Eu quero deixar registrado que esses eventos só são possíveis por conta do esforço, do grande esforço que a nossa pastora Uzay, de líder da nossa igreja, ela empenha para que esses acampamentos ocorram. E na pessoa do seu filho, pastor Ciro Filho, dá todas as condições para que todas as pessoas envolvidas no acampamento trabalhem e possam desempenhar o seu máximo para que seja um evento de sucesso. Então, eu quero deixar aqui também registrado o grande esforço do nosso líder de jovens, o pastor Eder, outras pessoas aqui que eu posso até cometer um... Já estou concluindo. Posso até cometer aqui uma injustiça em não mencioná-los por conta da equipe, que é muito grande, mas é um trabalho de sucesso por conta de todo esse envolvimento e toda a dedicação que toda a nossa liderança na igreja possui. Eu agradeço, presidente, pela palavra. Uma boa noite. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Milo Lanche. Só para não passar em branco, presidente, nobres pares, plateia presente, público de casa, é a respeito da moção 44, que foi da Via Sacra, no dia 9, lá no bairro dos Frades, na Igreja de São Francisco, no dia 14 e 15, aqui na Praça da Gruta da Paz. parabenizar o José Farid Zane, nosso secretário de Cultura, e dar os parabéns por esse evento, que foi uma honra ir lá assistir no bairro dos Frades, lá na Igreja de São Francisco. E, para mim, mais uma honra a mais, que quem interpretou Jesus é o Wesley, que fez um papel tão bonito e emocionante, que emocionou a todos que estavam presentes. Então, gostaria de deixar aqui o abraço, o carinho fraternal a todos que participaram desse evento. Parabéns. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Nilton Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha até agora, como corredor da casa, eu quero me colocar à disposição, visto que a CPI deve demorar mais alguns dias para sair, e semana passada nós tivemos a menção de alguns vereadores estar sofrendo pressão, ameaça, quero dizer que ninguém, nenhum dos vereadores pode sofrer nem pressão e nem ameaça. Essa CPI deve sair e ter todo o seu trabalho garantido aqui dentro dessa casa, com todas as suas vertentes. Ok? Meu gabinete está aberto para qualquer vereador que sofra pressão ou seja ameaçado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Wagner Barbosa. Eu só queria aqui também registrar a presença da dona Luzia, que é parente da família do Paulo Escavarello, e dizer que hoje, quando eu passei no escritório do Santos Escavarello, também para dizer sobre o nosso projeto, eu encontrei com o marido dela. E o marido dela é um corintiano doentio. torce para o Corinthians, ele ficou campeão, ele estava muito feliz. E ele falou assim, o meu sonho era ir lá em São Paulo, estar junto com os jogadores. Como eu fui, eu tinha um convite da Federação Paulista, para que eu pudesse, hoje à noite, ajudar a entregar a premiação para os jogadores do Corinthians, da Ponte Preta, da seleção, eu incumbi o seu José Luiz dos Santos, se ele poderia me representar lá em São Paulo, na filiação, juntamente com o filho dela. Imediatamente de pronto, ele disse assim, já estamos indo para São Paulo. E nesse exato momento, eles estão lá no evento da Federação Paulista de Futebol, com os jogadores do Corinthians, ajudando lá a entregar o troféu para o Corinthians. E queria também, presidente, parabenizar a Federação Paulista de Futebol, o nosso presidente Reinaldo Carneiro de Bastos, pela brilhante competição da Federação Paulista, que se encerrou no domingo, com o Corinthians se tornando campeão e a Ponte Preta também. E dizer que eles estão de parabéns pelo excelente campeonato, que é um dos melhores do Estado de São Paulo e do nosso Brasil. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Cleiton Silva, o senhor tem... Rapidinho, rapidinho, presidente. Rapidinho. Eu só queria falar que até conversei com a vereadora doutora Carolina Pontes da nossa preocupação do que foi falado aqui segunda-feira passada. Porque parece que nós que não assinamos o requerimento da CPI, nós queremos a CPI. E parece que nós que estamos boicotando ou ameaçando o vereador Marcelo, que acho até estranho ele não estar aqui, é perguntar até para ele, de por que nós... Seria nós que tivéssemos ameaçando. Então, quero pedir ao pastor Nilton que ele dê nomes, que ele fale a quem está ameaçando para que o senhor possa averiguar os fatos. Porque é algo tão grave isso que ele falou. Sofrendo ameaças, falando que tem... Tinha pessoas querendo boicotar a CPI. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Questão de ordem, presidente. Eu tenho quanto tempo, presidente? Já tem um minuto e 25. Presidente, nobres colegas, público que nos acompanha. Gostaria apenas de fazer valer aqui a questão da minha abstenção e explicar, primeiro, por que não votar na negativa da moção, não sim ou não. Abstenção pelo fato de que a moção não tem o condão modificativo, como se tivesse um projeto de lei. Então, se fosse um projeto de lei, eu acho que caberia uma discussão mais ampla para podermos chegar a um denominador comum com relação a sim ou não. Tenho extrema admiração e respeito às autoridades eclesiásticas. Então, eu gostaria de deixar isso registrado. Mas, dentro do corpo da moção, nós tivemos alguns pontos. Primeiro, que a parte da emenda falava de identidade e todo o corpo falava sobre ideologia de gênero. Outra questão também é que parte das considerações, elas foram muito utilizadas também como a confederação dos bispos. Agora, eu não vou me lembrar exatamente a sigla. Isso. E nós vivemos em um país cuja laicidade é preambular na Constituição Federal. Ou seja, somos laicos. Dentro dessa moção, eu acho que nós deveríamos, não só dentro dessa moção, mas qualquer objeto, nós deveríamos buscar a laicidade no corpo da propositura. E não vai dar tempo de me estender aí nos outros argumentos, mas até essa discussão, que foi mudada pelo Mendonça, ministro da Educação e Cultura, nós tivemos aí Estadão e Folha questionando com relação às mudanças repentinas na última semana. Eu acho que caberia uma discussão maior, por isso, a abstenção do fato. Obrigada, presidente. Essa presidência convocou os senhores vereadores para a sessão ser realizada em 15 de maio de 2017, às seis da tarde. Está encerrada a sessão.